Fala rapaziada Só nas boas Só nas boas Eu tô bom, graças a Deus Seguindo rapaziada Hoje vamos Responder uma pergunta aí Do inscrito Já comentou aí no vídeo Se achar o comentário dele eu vou colocar aí na Na tela pra vocês verem Ele perguntou aí Fez a perguntinha aí Se eu penso em Penso em fuçar ou Se eu penso em dar uma fuçada no motor da minha moto Se eu penso em fuçar o motor da minha moto Então é o seguinte rapaziada Bem na verdade Até penso Tenho vontade sim de deixar a motinha fuçada Deixar a motinha no jeito Andando pra caralho Andando pra caralho É tesão Penso em colocar um cutzinho aí Não tipo Não um kit muito grande rapaziada Kit meio básico Tipo um 4mm Um 190 Já tá louco Já tá louco a devão Não é bem assim rapaziada A minha moto até que por ser original Até que ela anda bem Dá 140 Às vezes Dá 140 Às vezes passa um pouco Tá com o minuto 17 Às descer Vocês passam um pouco 140 Daí a gente pensa assim né Vai que a gente mexe no que tá quieto Mexendo o motorzinho original Estraga ainda Mexe o motor original No começo fica bom Fica filé Depois daí Estoura o motor Daí fica bom Estoura o motor Daí vai na pancada Pra coisar Pra arrumar de volta Esse negócio de De fuçar o motor Rapaziada Sabem que vai dinheiro né É uma coisa ali Outra aqui É só colocar um kitzinho Vamos por Um 190 Ou aquele 200 220 Sei lá Não é só aquele kitzinho O pistão O cilindro E os anéis Ele ia matar E andar aqui no foguete Tem que fazer As par de coisa Se fosse só isso Todo mundo tinha uma tossada Tem que mexer na No cabeçote Preparar o cabeçote Mexer na Trocar a vela Trocar cabo de vela O mais importante também A parte da alimentação Em moto injetada Trocar Talvez trocar a injeção Colocar a 300 Ou trocar o bico Que fala Moto carburado Trocar o carburador É gasto pra caralho Ainda tem mais Parte da relação Relação tem que diminuir Pra trás Trocar a gente uma coroa de bis Pra dar mais de final Porque a moto Porque a moto fica forte A moto fica forte Daí Aí Porque adiante de força Daí Ela chegar A velocidade rápido Mas Mas não tem Muita final Daí tipo Por isso que serve A relação 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 menor Pra ter mais final É pesada E o troço De mexer no motor Vocês sabem Que Acaba Tipo Com a durabilidade Do motor O motor fuçado Não aguento Mesmo tanto Que o motor original Não aguento Mesmo tanto Porque Vocês podem ver É tipo Mais pressão Pistão maior Pro motor pequeno Daí Se for mexer demais Tem que mexer Na parte de baixo Também Trocar biela E ver a brequinha E escudo embreagem Tem que fazer Uma coisarada Daí Como eu troco coisa Aumenta a explosão No motor Se for Tipo Uma preparação Meia boca Não vai aguentar Mesmo né Se for querer Fazer pra aguentar Mesmo Você tem que gastar A dia No mínimo Uns 3 contas Mesmo Pra você deixar Do tipo Mas a A preparação Que eu penso Em fazer Tipo Não tanto Sim Colocar um kitzinho Se for 190 Só que não já Esperar mais um Tempinho Aí Colocar um kitzinho 190 Ou 170 Só pra dar Uma diferencinha Boa Daí Tipo Como é 190 Não precisa Mexer muito Nas outras coisas Assim Não é Não dá muita Diferença Assim Na Colocar Bessoas A gente precisa Mexer Mas Talvez Não Tem só O kitzinho Ali Um comandinho Um cabo De vela Ali Aqueles cabos Toybuster Mais A vela Linha Da Irid Já Dá Um Pouquinho De Diferença No Querevoar Com a moto Também Querevoado E Já Demais Tem Que Andar Mais Ou Menos Aí A Minha Mota 120 De Quarta É Que Vai Mais Ou Menos Original Zinha Acho Que O kitzinho 190 Dá Boa Também Vai Diminuir A Relação Ali Fica Filé Da Boa Então Isso Aí Piazada Esqueci Quem Que Era Que Tinha Comentado Feito Pergunta Mas Tá Respondido Aí Tá Respondido Espero Que Vocês Tenham Entendido Isso Eu Penso Pissar O Motor Não E É Isso Aí Piazada Falou Fui E Até A Próxima Piazada 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 Piazada